Música Olá você que acompanha o Portal Norte de Notícias Estamos aqui na frente da delegacia 256-Oestros Onde a gente veio acompanhar com mais detalhes A prisão de Augustin Saraiva De 32 anos Ele que é o principal suspeito de matar a sua própria esposa Por mais de 30 facadas E familiares estão aqui na frente da delegacia Protestando para o Justiça Eu estou aqui ao lado da Moiga Jacira Que está pedindo para a Justiça E aí Moiga Jacira? Eu estou pedindo para a Justiça 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 Eu peço que ele não fique bastante nessa cadeia Podreça na cadeia Porque se ele voltar para lá Ele vai matar muita gente A senhora chegou e veio a sua filha Eu vi a minha filha Lá na casa da outra filha Toda degolada Toda degolada Toda degolada O curso dela E devolou o curso da minha filha Toda que ele está E tem um voto na testa da minha filha Tinha quantos filhos O mais velho está aqui As outras tudo estão pequenas São pequenininhas Estão perguntando pelo pai e a mãe Então gente é isso que eu vou poder pedir a justiça aqui pela morte da Jacira E a delegada Marília Campelo Vai dar mais detalhes de como foi feita a prisão do Augustinho A data de ontem é assim que recebemos o mandato de prisão Em contato com o delegado do Careiro Que foi quem representou por essa prisão Nós saímos para fazer essa diligência Sendo que ele veio com o advogado Antes da gente chegar na casa Ele chegou aqui com o advogado O professor Santorio contou detalhes Infelizmente esse crime brutal Que aconteceu com essa vítima Foi presenciado pelos quatro filhos do casal Inclusive uma criancinha de três anos de idade Ele está com muito medo de ser linchado Ele está com medo de ser morto pela população Então ele resolveu se entregar Para evitar essa situação com ele Meu Deus amado, meu Deus Nós queremos justiça, meu Deus Ficar no homem da terra E no homem do céu Eu tenho justiça Deixa ele mais votar Para casa, Marília Nós queremos justiça Para você saber mais detalhes Sobre essas e outras notícias Basta acompanhar o seu anote de notícias .com.br Eu sou Aline Vindar